Neste vídeo vamos falar sobre os pads. Vamos ver passo a passo qual é a função de cada pad e de que maneira nós podemos configurar cada um deles o record box DJ utilizando o pad mode ele tem quatro funções diferentes sendo que quando você pressiona a tecla shift e o hot que o por exemplo ele vai habilitar uma segunda função que a beat jump tudo que você vê nos seus controladores uma segunda função pressione a tecla shift e a tecla que você vai ver que ele vai habilitar uma segunda função vamos começar pelo hot que o no hot que o você pode marcar pontos específicos da música como introdução o breakdown e drop ok lembre-se de utilizar o quantize utilizando quantize ele fará saltos em cima do beat grid que você já ajustou previamente caso você queira editar os pads utilize o mouse e coloque uma cor indicativa para que você se lembre na hora de utilizar aquele pad pressionando a tecla shift e o hot que eu tenho acesso ao a função beat jump no pad fx eu tenho quatro parâmetros diferentes do mesmo efeito do beat fx e aqui abaixo eu tenho a opção de colocar quatro efeitos diferentes por exemplo se eu pressiono shift e pede fx eu tenho uma segunda opção de pede fx para editá-lo clica em edit que eu tenho a opção de mudar os parâmetros e volume aqui nós temos o slicer se eu pressionar shift e slicer ele vai fazer em cima de um loop se eu pressionar shift e slicer ele vai fazer em cima de um loop para você utilizar o sampler aperto shift e fx panel que logo você verá uma tela com oito slots e quatro bancos para editar esses samples clique em edit aqui temos a opção de one shot one shot loop mode e gate mode conforme eu pressiono a tecla o meu sample será acionado aqui eu tenho o master tempo aqui o meu sample terá o tom original este é o sync que vai sincronizar com o master aqui nós temos o ganho esta opção abaixo nós podemos tanto adiantar arrastar o ponto do ajuste do sample e aqui eu posso dividir o bpm e ao lado eu posso duplicar e se eu quiser gravar uma sequência e eu clico e neste ícone de gravação se você quiser salvar clique em save e esta sequência vai aqui para o final da coleção e se você quiser mudar o tamanho da sequência alterar o tamanho da sequência temos opção de tamanho 1 bar 2 bares e 4 existem maneiras diferentes de acionar o loop uma delas pressione a tecla IN que ele fará automaticamente um loop de 4 tempos para sair clique em alto bit loop reparem que aqui nós temos o valor dos tempos do bit então aqui eu tenho a opção de dobrar o tamanho do loop no lado esquerdo de dividir o tamanho do loop então se você quiser fazer um loop já direto no tamanho que você quiser você ou divide aqui para a esquerda divide para a direita eu dobro para sair quando eu aciono o loop a música fica parada naquele momento naquele determinado ponto essa é a diferença do loop e do slip o slip conforme eu aciono a tecla slip eu não vou modificar o tempo da música ou seja, eu posso interagir com os tempos da música mas eu não vou modificar o tempo original da música por exemplo acionei o slip aqui no software reparem que quando eu aciono o slip fica esse disco vermelho aqui assim como no CDJ então eu vou dividir o loop reparem que a música não deixa de correr por baixo ok? vou fazer aqui reparem que a música está correndo por baixo lembrem-se sempre de deixar o quantize acionado o quantize ele vai sempre respeitar o beat grid da música para fazer esse tipo de ação